Seu rapaziada, muito bem vindos a mais um vídeo, rapaz, começar com o título desse no primeiro vídeo de ano é doideira, mano. Ontem eu acordei, quer dizer, é estranho falar ontem, porque eu não sei quanto que você tá assistindo esse vídeo. Então, no dia 3 de janeiro de 2020, acho que eu acordei com uma notícia se a terceira guerra mundial vai começar. Eu fiquei tipo, quanto tempo que eu dormi? Porque eu não tava entendendo. Aí foi lá, eu comecei a dar pesquisado, saber o que que aconteceu. Tipo assim, tava lá, Bolsonaro comenta o bagulho, Trump matou um cara do Irã, um cara grandão lá do Irã. E Bolsonaro falou assim, estou do lado do Trump. Aí logo penso, penso logo existe. Não sei porque que eu falei isso. O que ele tá falando? Ele tá do lado do Trump, tá foda. Mas tá fudido. E o Irã tá com nós, pode tudo. Cara, eu fico imaginando. Galera assim que fica trabalhando com o Bolsonaro, o que que eles pensam, tá ligado? Deve ter acontecido mais ou menos assim. Trump mata o general do Irã. Tá ok, vou comentar aqui que eu tô do lado dele, tá ok? Você é maluco, velho? Paga essa porra, velho. Você é maluco, vai fazer a guerra. Eu não fiz nada. Você tem uma parte disso aí, meu amor de Deus. Mano, e tipo assim, 3 de janeiro, velho. Falaram que o ano ia ser muita luz. Que é luz de bomba, não. Cara, isso normalmente tá acontecendo. Os caras que trabalham com ele devem ficar pensando. Com isso, velho. Para com isso. Tipo assim, eu fiquei imaginando esse negócio de guerra. Porque a guerra vai chamar, porque é reservista. Quem é reservista? Ô, quem é reservista? Eu. Eu não quero ir pra guerra. Vamos ter que guerrear, chamar, tiroteio, bomba. Eu sei, sei lutar não. Então, mano, eu só consegui pensar nisso, entendeu? Cara, por que que eu não daria certo na guerra? Mano, eu ia estar lá no meio da guerra. O cara chegou em mim. Não, 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 tô na guerra não, tô na guerra não, sou. Não, 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 tô aqui, ó. É brinquedo. É brinquedo. Não entende. Tô de fora, tô de fora. Ó, minha mãe tá me chamando, licença. Eu ia dar meu jeito, ia fazer o que eu podia pra conseguir não morrer. E tipo assim, o que eu mais imagino é... Todo mundo vai pensar que o Brasil, ele não tem arma, não tem guerra, não tem treinamento. E tem. Ele tem muito treinamento nessa parada. Só que o Brasil, ele tem arma secreta. Ninguém entende. Ninguém entende sobre a arma secreta do Brasil. Já viu os Vingadores? Quando tá, tipo assim, tudo acabando. Literalmente tudo na merda. O pessoal vai morrer. E aí chegar, tipo assim, aquela musiquinha lá do Vingadores. E nós ia aparecer assim, ó. Cadê o... Cadê o Zalemão no bagulho? E esse foi mais um vídeo. Se você gostou do vídeo, mano, deixa o like aí embaixo. Se inscreve aí no canal. Eu só tinha isso pra falar mesmo, porque é doideiro. Tá acontecendo essa semana. E mano, não esquece de deixar o like. E se inscreve. Compartilha com os amigos aí. Fala sobre a guerra. Mano, não ia dar certo pra mim, não. Na moral, não ia dar certo pra mim. Mas se não ia dar certo pros seus amigos ou pra você mesmo, compartilha o vídeo aí. Só pra ajudar aí. Tô querendo bater mil inscritos esse ano. No mínimo mil inscritos esse ano. E cara, a partir de agora eu vou tá começando a elaborar os vídeos melhores aí. Que tô querendo gravar vídeo melhor. Entendeu? Tenho estudado pra ir. Começando a estudar. Só que essa semana foi doideira. E olha só. Dia 28 eu vou ter um show em Cabo Frio. Nos próximos vídeos. E lá no meu Instagram. Me segue lá no Instagram. Twitter, Facebook, tudo. Vai tá tudo aí na descrição. Vou tá explicando sobre o meu show. Tamo junto. Eu vou tá com a galera lá. É nóis. Fico aguardando vocês, hein? Tamo junto e fui!